Sempre há um lugar E sorvete gelada pra cacete Pra que ser quadrado, pra que ser careta Se o sonho é uma coisa porreta Rola cor de rosa, doce e gostosa Bala recheada de conto de fadas Borboleta, voa, voa Passarinho, canta à toa Só de ver você e eu sonhar Coração que voa, voa Fica rindo numa boa Só de ver você e eu brincar Num parque de diversão Dentro do seu coração Num parque de diversão Sempre há um lugar Dentro do coração Pra se montar Num parque de diversão E girando a bola Pela montanha fora Feito de bola de sorvete Gelada pra cacete Pra que ser quadrado, pra que ser careta Se o sonho é uma coisa porreta Rola cor de rosa, doce e gostosa Bala recheada de conto de fadas Corboleta, voa, voa, voa Passarinho, canta à toa Só de ver você e eu sonhar Coração que voa, voa Fica rindo numa boa Só de ver você e eu brincar Num parque de diversão Dentro do seu coração Num parque de diversão Rampo, 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 rampo Pim, pum, 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 pum Num parque de diversão Um parque de diversão Música Amém.